A história de onças avistadas no interior de Mariópolis começou com esta foto enviada pelo professor e biólogo Klebs Rubo, que recebeu de amigos e encaminhou a TV Sudoeste. A foto lançou olhares de desconfiança, alguns não acreditando do registro feito por um agricultor de Mariópolis não identificado, de dentro de seu veículo. Mas novos relatos e agora com vídeo filmado do avistamento foram enviados à nossa redação e agora com a identificação e depoimento do autor das imagens. Ora gente, nós viemos aqui em Mariópolis para conhecer os autores desta imagem porque muitas fotografias e até filmes registrados de avistamentos de onças aqui na região por vezes são fake news, são montagens, acabam sendo na verdade brincadeiras que as pessoas acabam postando na internet, é aquele velho ditado, né? Uma mentira dita mil vezes acaba até se tornando uma verdade. Mas desta vez é verdade sim. O repórter cidadão encontrou o autor das imagens, que conta como foi a experiência aqui no programa. Alex Merlo, popular capixaba, foi o autor das imagens e na noite do avistamento, no fim do ano, estava acompanhado por sua esposa Jéssica Andriola e seu cunhado Jonathan Andriola e a esposa Janete Pagnoncelli. A gente estava indo, eu e o meu cunhado, para a casa do meu sogro e na ida a gente estava indo e acabou encontrando ela, sentido Vila Milane. Aí a gente foi lá, jantou e por volta de umas 11 horas, meia-noite, a gente voltando, demos de encontro com mais duas onças, eram três, velho. Provavelmente a fêmea, mãe e dois filhotes, vocês acreditam? Isso, provavelmente isso. Daí na filmagem duas subiram para um lado da estrada, em cima do barranco e a outra desceu, que pegou bem na filmagem na estrada. E me diga uma coisa, como é que foi a emoção de ver um animal, né? Que é raro de ser avistado na região. Ah, foi uma emoção grande, né? É uma coisa rara de se ver mesmo, de chegar perto e conseguir filmar de pertinho mesmo. Ainda mais com dois filhotes? Com dois filhotes. Ficou o vídeo para a recordação da família? Ficou, ficou o vídeo aí, está registrado, né?